Música Pessoal, seja todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao vídeo anterior, esse é o vídeo parte 2. Espero muito que vocês gostem e se você for novo aqui no canal, já peço pra você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like aí pra estar me ajudando, de comentar aqui embaixo ideias de vídeo, comentando também de que cidade você tá me assistindo. Se tiver alguma dúvida pode tá deixando aqui embaixo, peço pra vocês compartilhar meus vídeos com todo mundo, com toda a sua família aí, tá? Pra tá me ajudando aqui no canal, tá ok? Então, pessoal, vou virar meu trabalho aqui e vamos dar sequência ao nosso barradinho. Então, pessoal, aqui paramos, né? Vamos subir uma, uma, duas, três, quatro, cinco. Agora sim, vamos virar o nosso trabalho, né? E vamos fazer aqui um quadradinho vazio. Feito um quadradinho vazio, vou fazer quatro pontos altos. Então, vou ficar aqui, ó, dois, três, quatro, certo? Feito isso, vou fazer agora quatro quadradinhos vazio. Então, faço aqui, um, dois, 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 três, e quatro. Fiz quatro quadradinhos vazio, agora eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui nesse último ponto alto. Então, vou fazer toda essa parte aqui em pontos altos. Bom, pessoal, então, repeti aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu vou fazer aqui cinco quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um, dois, três, três, quatro, e cinco. Fiz cinco quadradinhos vazio, vou fazer aqui quatro pontos altos. Dois, três, quatro, tá? Fiz quatro pontos altos, agora eu vou fazer quatro quadradinhos vazio. Um, dois, três, e quatro. Feito, então, quatro quadradinhos vazio. Agora, pessoal, vou fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui. Então, toda essa partezinha até chegar no último ponto alto todo em ponto alto. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto, tá? E agora, eu vou repetir aqui meus quatro quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um, um, dois, dois, três, e quatro, tá? Quatro quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer cinco quadradinhos vazio. Então, eu vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou virar o meu trabalho, né? E vou fazer aqui cinco quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro, e cinco, tá? Cinco quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete, sete, tá? Sete pontos altos. Agora, eu vou fazer três quadradinhos vazio. Um, dois, dois, e três, tá? Três quadradinhos vazio. E agora, eu vou fazer um total de treze pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, nove, dez, doze, e treze, tá? Feito isso, agora eu vou fazer cinco quadradinhos vazio. Então, eu faço aqui um, dois, três, três, quatro, e cinco. Cinco quadradinhos vazio. Vou fazer quatro pontos altos. Então, eu vou repetir esses quatro pontos altos que eu tenho de base. Feito, então, esses quatro pontos altos. Agora, vou fazer seis quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, e seis. Seis quadradinhos vazio. Vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, e três. Cinco, seis, seis, e sete. Sete pontos altos. Vou fazer agora três quadradinhos vazio. Um, dois, e três. Feito meus três quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer treze pontos altos. Então, vamos lá. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, nove, dez, dez, onze, doze, e treze. Feito treze pontos altos, vou fazer agora cinco quadradinhos vazio. um, dois, dois, três, quatro, e cinco. Feito cinco quadradinhos vazio, vou fazer aqui esses quatro pontos altos. só vou repetir, então, ponto sobre ponto. Duas correntinhas e vou pular um, dois, aí no terceiro, um ponto alto. Fiz um quadradinho. Feito isso, vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho agora e vou fazer um total de seis quadradinhos vazio. Então, vamos lá. Um, dois, dois, três, quatro, 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 cinco e seis, tá? Fiz, então, aqui, seis, na verdade, vai ser sete, pessoal. Eu conferi aqui, pessoal, e é seis quadradinhos certinho, tá? Então, não é sete, é dois, quatro, seis. Feito seis quadradinhos, agora, eu vou fazer sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Fiz sete pontos altos, agora, eu vou fazer um total de... Agora, pessoal, vamos fazer sete quadradinhos vazios. Então, eu vou fazer meus sete quadradinhos vazios e já volto a mostrar pra vocês. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus sete quadradinhos vazios. E agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Dois, três, três e quatro, certo? Feito isso, agora, eu vou fazer um total de onze quadradinhos vazios, ok? Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, onze quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer sete pontos altos, tá bom? Então, deixa eu ver. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez... É, tem que fazer mais um. Dez, onze, tá? Então, eu fiz onze quadradinhos vazios. Vou fazer aqui sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Feito, então, sete pontos altos, vou fazer agora sete quadradinhos vazios. Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete, tá? Feito, então, sete quadradinhos... Opa, quase caiu meu tripé aqui. Feito, então, aqui, os sete quadradinhos vazios, vou fazer agora quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro, tá? Feito isso, eu vou fazer agora cinco quadradinhos vazios. Um, dois, três, quatro, conto uma, duas aí na terceira, e cinco. Cinco quadradinhos vazios, certo? Feito isso, agora, eu vou subir aqui com três correntinhas. Uma, duas, três. Vou virar o meu trabalho, tá? Vira aqui o trabalho. Deixa eu botar cinco aqui. Vira o trabalho. Vou fazer quatro pontos altos. Então, no espaço, eu trabalho dois. E em cima do ponto alto, eu trabalho um. Fiquei com quatro pontos altos. Vou fazer três quadradinhos vazios. Então, eu faço aqui. Um. Dois. Dois. E três. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui os meus três quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer quatro pontos altos. Então, eu faço aqui um. Dois. E um pra cada ponto alto. Fiquei com quatro. Feito isso, agora, eu vou fazer um total de dez quadradinhos vazios. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó. Dez quadradinhos vazios. E agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Tá? Feito isso, eu vou fazer agora nove quadradinhos vazios. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. 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 Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. E nove. Nove quadradinhos vazios. Vou fazer agora aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. E quatro. Feito quatro pontos altos, agora, eu vou fazer dez quadradinhos. Então, eu vou fazer meus dez quadradinhos e já volto aqui com vocês. Então, pessoal, eu fiz aqui, ó, meus dez quadradinhos vazios. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Um ali. Dois no espaço. E um em cima do ponto alto. Fiquei, então, com quatro pontos altos. Feito isso, vou fazer três quadradinhos vazios. Então, vamos lá. Um. Dois. Dois. E três. Agora, eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó. Dois. No espaço. Um em cima do ponto alto. Dois no espaço. Dois no espaço. E agora, eu conto três correntinhas e faço um ponto alto no terceiro. Uma, duas. Aqui na terceira. E faço um ponto alto. Fiquei, então, com sete pontos altos. Agora, eu vou fazer... Um quadradinho vazio. Então, eu vou subir. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui. Pulo uma, duas, venho na terceira. E faço um quadradinho vazio. Feito isso, agora, eu vou fazer sete pontos altos. Então, eu vou botar quatro pontos altos aqui. Um em cima de cada ponto. Um. Ok? Vou colocar mais dois pontos altos dentro do espaço. E um ponto alto em cima do ponto alto. Ficando assim. Certo? Feito isso, agora, eu vou fazer um quadradinho vazio. Então, eu faço aqui um quadradinho vazio. Um quadradinho vazio. E vou fazer quatro pontos altos. Dois. Três. E quatro. Feito isso, agora, eu vou fazer um total de... Bom, pessoal, agora, a gente vai fazer um total de doze quadradinhos vazio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui meus doze quadradinhos vazio e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, meus doze quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Dois. Três. Quatro. Faço duas correntinhas e vou fazer um quadradinho vazio. Certo? Agora, eu vou fazer um total aqui de dezesseis pontos altos. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. 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 Quatorze. Quinze. E dezesseis. Fiz dezesseis pontos altos, agora, eu vou fazer um quadradinho vazio. Feito o meu quadradinho vazio, eu vou fazer mais quatro pontos altos. Três. Quatro. Feito isso, agora, eu vou fazer um total de doze quadradinhos vazio, tá bom? Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, meus doze, né? Doze quadradinhos vazio. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Um. Dois. Três. 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 E quatro. Fiz quatro pontos altos, vou fazer um quadradinho vazio. E vou fazer, agora, um total de sete pontos altos. Então, eu fiz o quadradinho vazio, vou fazer dois aqui no espaço. E preencher ponto sobre ponto. Então, eu vou ficar aqui com um total de sete pontos altos, né? Então, feito aqui meus sete pontos altos, ó. Sete pontos altos. Agora, eu vou virar o meu trabalho e vou caminhar por três vezes, ó. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. Então, eu fiz dois pontos baixíssimos. Venho no próximo, três pontos baixíssimos, tá? Por quê? Porque agora a gente vai começar a diminuir nossas carreiras e vai ser carreiras de vai e vem. Pra dar o formato aqui do biquinho que a gente quer, tá? Feito isso, agora eu vou fazer sete pontos altos. Então, subo uma, duas, três. Vou fazer aqui quatro pontos altos, né? Ó. Quatro. Venho no espacinho e trabalho mais dois pontos altos. E um ponto alto em cima do ponto alto. Fiquei aqui com sete, sete pontos altos, certo? Feito isso, agora eu vou fazer quatorze quadradinhos vazio. Então, pessoal, fiz aqui, ó, quatorze quadradinhos vazio. Vou fazer agora sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete, tá? Feito sete pontos altos, vou virar o meu trabalho. Vou virar. E agora, eu vou caminhar quatro pontos baixíssimos, né? Então, eu faço aqui, ó. Um. Dois. E três. Na verdade, são três pontos baixíssimos, tá? Vou subir uma, duas, três correntinhas. Vou fazer agora ponto sobre ponto. Vou ficar com quatro. Ok? E vou fazer mais dois pontos altos nesse espaço da frente. Dois pontos altos nesse espaço da frente. E um ponto alto em cima do ponto alto. Ok? Feito isso, agora, eu vou fazer onze quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, meus onze quadradinhos vazio. E agora, eu vou fazer um total aqui de dez pontos altos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez. Pessoal, ignora o barulho de cachorro, tá bom? Bom, pessoal, então, agora aqui, eu vou virar meu trabalho. Fiz aqui meus dez pontos altos, né? Vou virar meu trabalho. E vou caminhar aqui por... Deixa eu ver. Vamos fazer um ponto baixíssimo. Dois. E três. Tá? Feito isso, eu vou subir agora. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui ponto sobre ponto. Ó, trabalho aqui, então. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto. Então, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Vou ter aqui um total, então, de sete pontos altos aqui. Feito, então, aqui meus sete pontos altos, pessoal. Vou fazer agora todos esses quadradinhos aqui em ponto alto. Vou fazer todos eles aqui, até chegar aqui nesse último. E quando chegar aqui nesse último, eu volto com vocês. Então, é todos eles em pontos altos. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, todos os meus quadradinhos, né? Em pontos altos. E agora, aqui, eu vou fazer mais três pontos altos, né? No caso, ó, um, dois e três. Vai sobrar três pontos altos aqui, tá bom? Feito isso, agora eu vou virar o meu trabalho. E essa será a última carreira aqui do nosso barradinho, tá bom? Feito isso, eu vou virar o meu trabalho. E vou caminhar aqui, vou contar com vocês. Vamos ter que caminhar três quadradinhos vazios. Então, vamos caminhar. Um, vou contar os pontos baixíssimos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove, tá? Então, eu caminhei aqui por nove pontos baixíssimos. E agora, eu vou fazer três correntinhas, tá? E vou fazer ponto alto sobre ponto alto, tá? Deixando seis pontos altos aqui no final sem trabalhar, tá bom? Então, ó, vou fazer ponto alto sobre ponto alto e vou deixar seis aqui no final sem fazer. Bom, pessoal, então, eu já fiz aqui os meus pontos altos. Deixei seis pontos altos aqui sem trabalhar. Agora, eu faço uma laçadinha assim e posso cortar o meu fio. Então, o nosso primeiro biquinho aqui já está pronto, tá? Eu vou iniciar junto com vocês aqui como a gente vai fazer o próximo pra vocês não se perder. Porque eu sei que é ruim a gente fazer um biquinho e daí a pessoa dizer... Volta no vídeo e segue a mesma sequência que você vai conseguir fazer. Eu sei, porque eu acho bem chato essa parte, então... Nem que o vídeo fique um pouquinho mais extenso, mas eu vou fazer aqui com vocês, tá? Feito isso, então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui, ó, nesses últimos... Ó, a gente vai pular, então, ó. Um, dois, ó. Um, dois, três. Vamos vir nesses quatro pontos altos que eu tenho aqui, tá? Vou vir, ó, bem reto aqui no quarto, no quarto ponto alto. Vou colocar a minha agulha aqui. E vou fazer aqui um ponto baixo e duas correntinhas. Equivalente a um ponto alto, tá? Feito isso, agora eu vou fazer... Então, vou fazer sete pontos altos. Um, ó, já vou levando esse fiozinho junto pra ir pegando e ir escondendo ele. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Feito, então, aqui meus sete. Eu já vou pegar e cortar esse fiozinho pra não nos atrapalhar. Ó. Sete pontos altos. Vou fazer agora um total de... Vou fazer agora um total de quatorze quadradinhos vazio. Então, vou fazer meus quatorze quadradinhos vazio. E eu já volto pra gente dar sequência aqui, tá bom? Então, faça quatorze quadradinhos vazio. Bom, pessoal, então, eu fiz aqui, ó, quatorze quadradinhos vazio, né? Feito isso, agora eu vou fazer sete pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete, tá? Feito meus sete pontos altos, agora eu vou virar o meu trabalho. Então, eu vou virar aqui. E vou fazer... Caminhar por... Ó, agora vamos ver, ó. Uma. Duas. Três. Então, eu fiz três pontos baixíssimos. Vou subir. Uma, duas, três correntinhas. E agora eu vou fazer um total aqui de dez pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Tá? Dez pontos altos. Agora eu vou fazer um total de onze quadradinhos vazio, tá bom? Bom, pessoal, então eu fiz aqui, ó, meus onze quadradinhos vazio, né? Feito isso, agora eu vou vir nesse espacinho, vou preencher. E eu agora também vou fazer ponto sobre ponto aqui, tá ok? Então, vou preencher ponto sobre ponto. Ó, só repetir ponto alto sobre ponto alto. Eu vou ficar com um total aqui de dez pontos altos. Então, eu faço aqui, ó, ponto sobre ponto. Tá? Ponto sobre ponto. Vou virar o meu trabalho. Ó, vira o meu trabalho. Vou caminhar aqui, ó, um ponto baixo, ponto baixíssimo, né? Dois pontos baixíssimo e três pontos baixíssimo. Feito isso, agora eu vou subir três correntinhas. Agora, pessoal, vou fazer um ponto alto pra cada ponto alto, deixando apenas três pontos altos aqui, ó, no final sem trabalhar. Então, eu vou trabalhar todo esse espaço, vou trabalhar esses pontos altos aqui também, vou deixar só três pontos altos aqui sem finalizar. O resto a gente faz tudo em ponto alto. Bom, pessoal, eu fiz todos meus pontos altos, deixei três aqui sem trabalhar. Agora aqui, ó, vou virar meu trabalho. Vou caminhar por nove vezes. Nove vezes eu vou fazer pontos baixíssimo. Então, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Subo três correntinhas, tá? E agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar lá no final novamente. Só que agora, a gente vai deixar seis pontos altos aqui sem trabalhar, tá bom? Bom, pessoal, então, fiz aqui, ó, todos os meus pontos altos, deixei seis pontos altos aqui sem trabalhar, como eu falei pra vocês. Agora, eu faço uma correntinha e posso tá cortando aqui o meu fio também, tá? Agora, eu vou pegar o meu avio pra queimar esses fios, finalizar, e vou voltar aqui o vídeo pronto pra mostrar pra vocês. Bom, pessoal, então, assim ficou o nosso barradinho. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique em gostei. Se for novo aqui no canal, não sai daqui sem se inscrever, tá bom? De ativar o sininho de notificações, deixar o seu like pra tá me ajudando, de comentar aqui embaixo de que cidade você tá me assistindo, de comentar aqui ideias de vídeos aqui pro canal também, e de comentar também se você tiver alguma dúvida, ok? Também peço pra você estar compartilhando meus vídeos com toda a sua família, tá? Pra me ajudar bastante aqui no engajamento do canal. E se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo parte 2, ok? Então, é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!